Olha só, um jovem de 23 anos, ele foi morto em Paraisópolis, na porta da casa. Segundo a polícia, ele foi baleado e chegou morto já no hospital da cidade. Põe no ar! Familiares contaram à polícia militar que a vítima estava dentro de casa quando recebeu uma mensagem pelo celular. A vítima foi até o lado de fora e segundo as informações que a família passou à polícia militar, este jovem estava conversando na companhia de um outro rapaz quando os familiares ouviram três disparos. Ainda segundo as informações que essa família passou à polícia, quando eles chegaram do lado de fora, o rapaz já estava caído ao chão e dois suspeitos foram vistos correndo. A família levou o rapaz para o hospital, mas ele já chegou lá sem vida. Segundo as informações da polícia, pelo menos dois tiros atingiram este rapaz. Agora a polícia segue em investigação para tentar localizar os suspeitos deste crime e qual teria sido a motivação de...